Música A luta continua! As empresas irão à lua! O povo é interno todos! O povo é interno todos! É interno! É jovem! É interno! Mais salário! Mais salário! Mais salário! Fica bem evidente hoje e para o futuro. Vamos lutar, vamos lutar pela valorização do trabalho e dos trabalhadores. Hoje, como sempre, será a luta que vamos intensificar, o elemento que garantirá a melhoria das condições de trabalho e de vida a que temos direito, a mudança de rumo necessária, a resposta aos problemas e anseios dos trabalhadores, e ao desenvolvimento do país. Camaradas, avançar é preciso!